Bom dia, estou colocando mais um videozinho dos meus peixinhos, das minhas carpas para você compartilhar com vocês aí, como a água está limpinha, faz um bom tempo que ela está assim, desde que colocamos aí o carvão ativo, já tinha a lâmpada UV, agora olha aí, tem um pouco a risca, a água está fria, muito fria, nesse tempo frio. Aplausos Olha aí o pangasso, dois pangasso, está vendo dois pangasso ali? Tem algum tempinho que a gente tem ele, muito bonito no aquário também viu? Ele é lindo no aquário. Alguns dizem que é semelhante com o tubarão, bem parecido mesmo quando você olha ele com o aquário, ele é o tubarão de aquário. Apesar de não ter agressividade, tamanho, é bem parecido. Para alinear mais de perto, o pangasso. A carta aí, uma das primeiras. E aí o meu sisteminha, né? Filtragem, como eu já coloquei aí no vídeo, tá? Aqui a minha lâmpada UV, ó. Essa é uma caixa que está aqui, aproximadamente aí 900 litros de água. Você pode observar aí, esse aqui é um King Telescope, do amigo meu, né? do Kelvin, deixou aqui, até preparar lá o aquário dele. Oxigenação perfeita, ok? Espero que tenha gostado, abraço, tchau!